O Tudu site da partida bate, Wayne Rooney defende, show a arte, atenção à recarga e marca. Onde ele ganhou o mestre de Frenite na temporada passada. Agora também vai visitar o Rooney e bate. Vai entrar o ar dos seguintes pontos, o rebate do Rooney e vai para o fim da batida. O Tudu site da partida bate, o bate do Rooney defende, show a arte, atenção à recarga e marca. O Tudu venhou no mestre de Frenite na temporada passada. O Tudu site da partida, o Tudu site da partida bate, o bate do Rooney, bate para o fim da batida. O Tudu site da partida, pedagame e rápido! O Tudu site da partida, Snowa é site da partida, dias end meus diss dotçados, O Tudu site da partida, набrando oефizar pra ficar. Seja, 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 seja Seja, seja Seja, seja Seja, seja Seja, seja, seja Seja, seja, seja Seja, seja, seja Seja, seja, seja Música 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 Música